Já me lembro de todos esses homens surgiram. Eu não sou nem uma oficina, mas não se levam de alguma coisa. Não sou que me chamam de. Eu não percebi que eles sejam do dia, que eles me lembram de. Eu estava jogando em Itaqui mesmo. e eu não estou mais pra se colocar lá também. Eu estou ficando os pesquisadores diferentes. Eu isso eu estou ficando aqui. Eu estou ficando aqui, não estou ficando aqui mesmo. Eu não estou ficando aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Queensen não nos pediam. Eles são de novo. Eles são dos planos. Eles são de novo. Não é isso mesmo. Isso é muito alta. Nós somos maisamos, eles são de novo. Eles são de novo. Eles são de novo. Eles precisam de novo. Não, 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 não. Obrigado.